Bom dia gente! O dia está começando agora, vocês estão vendo lá, tá bem escurinho ainda, bem cedinho, umas 6 horas da manhã mas eu já estou aqui pra falar com vocês, já gravei um tanto lá pro meu outro canal, sim eu tenho outro canal é Fran Adorno Vida na Roça, então se você ainda não faz parte lá do meu outro canal, é um canal de vlog onde eu mostro muita coisa aqui da roça, mostro a safira, mostro o tod, mostro as galinhas, mostro tudo, mostro aqui o meu dia já tem vídeo novo lá no canal dando a continuidade, mostrando a continuidade desse vídeo com mais detalhes tipo, um monte de detalhes lá desde a hora que eu levanto, protetor solar que eu uso, tudo, tudo está lá no outro vídeo gente então corre lá pra vocês verem, mas hoje eu quero mostrar um pouco aqui da minha rotina pra vocês então você que gosta de vídeo da roça, você vai se encantar com esse vídeo e com o meu outro vídeo que já está lá no meu outro canal eu vou deixar o link aqui no box de informação pra você ver tudinho, tá bom? então vamos lá começar esse dia que está lindo, aqui está quente, quente, eu estou aqui falando com vocês gente, eu estou suada de tanto calor, que coisa mais linda o chane e lá do outro lado ali, ó, tem a safira e o tod, vamos lá pra eu mostrar pra vocês quem está aqui? Safira e tod eu fico morrendo de medo da safira pisar no tod, ó vocês estão vendo que fez até poeira mas ele, gente, ele não desaprega da safira olha olha lá o que ele está fazendo que é isso, tod e a safira está aqui comendo, gente, ó o Edmilson colocou uma ração aqui pra ela deixa eu mostrar ali, deixa eu ver se ela vai olha, uma raçãozinha balanceada né, safira? olha o jeito que ela come porque os pastos, gente, está tudo muito seco então tem que dar uma ração balanceada porque senão o animal passa fome porque olha lá a situação, não tem pasto mais sai, tod a hora que eu soltar ela aqui eu venho mostrar mais pra vocês olha a poeira que ela está fazendo, gente misericórdia e o tod é ali por que o tod fica ali, gente? porque ele não come ração dele mas a ração da safira que cai no chão ele está lá comendo olha o pé da safira perto do tod meu Deus, eu fico morrendo de medo mas o tod já até apanhou por causa disso mas não tem jeito, né, pessoal? agora vamos lá nas galinhas que eu vou colocar comida pras galinhas gente, olha aqui esse galo que vermelho que ele é espera aí, amor olha e olha quem está aqui olha a cor do nariz do tod, gente mostra aí, tod o que você estava fazendo, tod? olha lá o Edmilson colocou ali a ração pra ela elas estão comendo gente, olha aqui o tanto de pinta aqui tem muito pinta é onde eles dormem mas o Edmilson vai soltar agora olha olha, gente, olha o tanto de todo tamanho olha que gracinha é muito, muito mesmo olha só por que que eles ficam presos? a gente prende eles pra eles comerem porque se soltar eles pessoal eles não comem pois que eles comem que aí a gente solta pra cá olha, mas tem muito mesmo olha aí aqui minhas galinhas já tem um monte ali pra fora olha para o todinho para o todinho olha olha lá estão os marrecos e essas galinhas que estão presas aqui gente são as galinhas choca ficam aqui, gente até elas saírem do choco quando elas saírem do choco aproximadamente 5 dias daí a gente solta elas gente, eu estou aqui aguando minhas plantas olha, é bem cedinho eu já coloquei a comida lá para as galinhas e eu vim aqui aguar minhas plantas olha lá é bem cedinho ainda olha mas a gente tem que vir cedinho enquanto o sol está frio pessoal porque senão depois ninguém aguenta molhar as plantas porque fica muito quente e a gente pega muito sol a planta também tem aquele choque térmico né então a gente vem bem cedinho molhar as plantas assim e depois que eu termino de molhar aqui as plantas gente eu vou logo lá embaixo pegar os ovos das galinhas porque senão o bicho vai lá e come então é o prazo de eu molhar aqui que é aproximadamente uma hora e meia que eu fico molhando as minhas plantas porque são muitas plantas olha lá a gente tem que molhar isso aqui tudo, tudo, tudo então enquanto eu termino de molhar aqui é o tempo que as galinhas estão botando lá embaixo e daí depois eu vou lá só pegar os ovos gente olha lá minha cocaça vocês estão vendo olha aqui que eu acabei de colher olha trazer aqui mais claro olha um balde de ovo gente aqui tem aproximadamente três dúzias olha que lindo como eu falei a gente tem que colher assim que as galinhas botam porque aqui tem macaco e os macacos comem os ovos é sério eles não alisam não eles comem tudo mesmo então tá aí muitos ovos eu vou levar agora para eu vender esses ovos o Todd não sei o que ele tá vendo então vamos lá olha lá gente a minha coca que gracinha gente olha lá onde é que tá o Shani ó vocês estão vendo ela parou de cantar ó porque ele chegou perto olha lá pessoal eu só tenho uma coca por quê porque eu tinha dez cocas só porque elas voam para o lado de lá da tela tá vendo ali a tela ó que é tudo com tela e elas voam aí o que que acontece o predador vem e come porque elas não ficam só aqui no quintal né as que ficam presas aqui no quintal é as que sobrevive essa ali mesmo que tava cantando gente a gente teve que cortar as asas dela porque senão ela também ia acabar sendo devorada pela raposa e eu quero finalizar o vídeo aqui ó mostrando esses lindos ovos que é tudo de bom gente eu amo demais ovos nossa então que se você me assistiu aí vai lá no meu outro canal que no box aqui no box de informação vai tá o link do meu outro canal que vai tá continuidade desse vídeo então vão lá pra vocês verem um beijo enorme ficam todos na paz tchau 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 Obrigado.